Oi gente linda, bem-vindos por aqui, eu sou Helene Santos e hoje eu vou fazer essa receita deliciosa, muito fácil por sinal, de brigadeiro de amendoim. Então fique ligadinho, assiste até o fim para não perder nenhum passo a passo. E aproveita, se for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha top para a nossa alegria. Vamos para a receitinha! Gente linda, hoje eu vou fazer meia receita de brigadeiro. Tudo bem? Então na minha panela eu coloquei 200 gramas de leite condensado, ou seja, meia caixinha de leite condensado. 100 gramas de creme de leite, que equivale a meia caixinha de creme de leite. Coloquei também 50 gramas de amendoim moído e uma colher, 10 gramas de manteiga, que equivale a meia colher de sopa rasa. 50 gramas de amendoim moído equivale a meia xícara de 240 ml, tá? Ingredientes misturados, eu ligo o fogo no baixo e vou mexendo. Esse brigadeiro é muito fácil de fazer, o ponto dele é maravilhoso. E outra coisa, gente, o amendoim já tem bastante manteiga. Eu coloco a manteiga porque já estou acostumada e ele fica muito bom, certo? Ele fica perfeitinho. Então, mas nesse caso aqui por ele já tem uma certa gordura. Se você não quiser pôr a manteiga ou a margarina, tudo bem, tá? Porque ele já tem bastante gordura aí, a gordura do nosso amendoim, certo? Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link da precificação para vocês já irem treinando aí os cálculos, tá bom? Para vocês saberem quanto que está sendo o custo de vocês, quanto que está sendo o lucro. O vídeo é bem tranquilinho de entender, mas havendo dúvidas, deixa sempre perguntas no comentário que eu vou respondendo sempre que possível para vocês com bastante carinho. Outra coisa, vou deixar na descrição do vídeo quanto que eu gastei nessa receita, ou seja, na metade da receita, tá? Incluindo aí a forminha e qual o valor de venda da unidade, certo? Para quem quer vender, já tem uma ideia aí, mas lembrando que é referente aos meus gastos. Você fazendo aí o cálculo de vocês, vocês já terão uma ideia aí, ó. Quero mostrar o ponto correto, que é quando eu passo a colher no fundo da panela e a massa demora a voltar a se unir, certo? Olha aí, ó, viu? E não tem mais força de borbulhar, esse aí é o ponto correto para a gente desligar o fogo. Desliguei aqui o meu fogão e agora eu vou mexer bem a massa para ela ficar aveludada e bem cremosa, tá? Isso ajuda bastante aí, isso serve para todos os brigadeiros que vocês fizerem. Olha aí, agora eu vou levar para esfriar e já volto com ela bem friazinha. Gente, levei para esfriar, certo? Olha aí que belezinha. Quando ela estiver totalmente fria, você já pode bolear. E aqui eu tenho o amendoim triturado. Já separei aqui a minha massa. Pesei toda, gente, com 22 gramas. Vou explicar o porquê. O correto é você fazê-la com 21 gramas. Mas, se eu fizesse com 21 gramas, eu ia ficar com brigadeiro bem pequeno e ia sobrar. Então, para não sobrar, prefiro colocar aqui 22 gramas. Mas o peso correto é 21 gramas. Quando você passa lá no amendoim triturado, ele fica com 25 gramas, certo? Agora, aqui ele vai ficar com 26 gramas, porque eu pesei ele com 22 gramas. Se não, ia sobrar um brigadeiro, gente, de cerca de 14 gramas. Então, não era viável para mim. Então, preferi colocar aqui com 22 gramas, tá bom? Espero que vocês entendam aí. E aí, ó, sigo aqui boleando. E já vou começar a passar aí, ó, no meu amendoim triturado. Esse amendoim muda pouca coisa do sabor do brigadeiro de paçoca. A diferença é que ele tem um sabor um pouco mais intenso, certo? Ó, olha que belezinha que fica, tá vendo? Era para ficar com 25 gramas. Como eu pesei a massa com uma graminha a mais, vai ficar com 26 gramas, tá bom, gente? É, 3 dias de validade fora da geladeira e na geladeira de 5 dias de validade, dependendo aí, pode chegar a 7 dias tranquilamente, tá? Prefiro que boleia, vai bolear ele assim, o mais próximo de você estar servindo aí e vendendo aí para o seu cliente, certo? Olha, essa forminha que eu estou usando, ela é a número 4, a maior que tem, tá? Ficaria perfeito na número 5, mas eu não tinha, então eu fiz aqui na número 4 tranquilamente. Sem problema algum. Nossos brigadeiros estão prontinhos, rendeu aí 14 brigadeiros. Lembrando que aqui é apenas a metade de uma receita. Olha que lindo que ficou e, olha, está muito gostoso. Além de muito cremoso, está bom demais aqui o negócio, gente. Olha só, muitos inscritos pediram a receita desse brigadeiro, inclusive a Fernandinha, que é inscrita e é uma criança linda para vocês, tá? Espero que tenham gostado, se gostaram, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um like.